Se você acompanha futebol, você já deve ter se perguntado, o que está acontecendo com a Globo? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Afinal, nos últimos anos, a emissora foi a toda poderosa no âmbito das principais transmissões do futebol no Brasil. Então não saia daí! Esse é o resumo do Curioso e a gente vai te explicar essa história a rapidez, logo após a vinheta. Vamos time! Dependendo da sua idade, você pode se lembrar de épocas em que era possível dar a famosa zapeada pela televisão e conferir os jogos que estavam passando. Ou até mesmo de transmissões históricas, como a do SBT na Copa de 1994. E se você se lembra de tudo isso, eu sinto lhe dizer, mas você já está ficando velho. O bom é que daqui a pouco já pode pegar aquela fila preferencial, hein? Legal! Isso porque faz tempo que a coisa não funciona mais assim e a Globo vem aí reinando absoluta nas transmissões. Ou melhor, vinha. Mais recentemente, a notícia de que o SBT transmitiria a Libertadores pegou a todos de surpresa. Mas o que justifica a Globo abrir mão da Liberta? Grana, é claro. E essa história começa em 2018. Foi lá que a Comembol abriu licitação para a venda dos direitos da competição e a Globo comprou por 65 milhões de dólares anuais, válidos até a temporada de 2022. O problema é que, segundo a emissora, por conta da pandemia, o torneio precisa se adequar à nova realidade. Além disso, a emissora ressaltou que o valor pago em dólares pelos direitos foi multiplicado pela desvalorização cambial neste período de crise. Com a alta do dólar, a Globo passou a pagar cerca de 100 milhões de reais a mais por temporada. A Globo pechinchou, a Comembol se aperreou e vendeu para o SBT por um valor menor do que o ofertado pela Globo. A emissora do Homem do Baú agora transmite dois jogos por semana, nas quartas-feiras até 2022. O valor que a emissora deve pagar é de aproximadamente 60 milhões de dólares, cerca de 316 milhões de reais na cotação anual por ano. Mas a história não acaba em Libertadores, muito menos em futebol. Além de não transmitir outros campeonatos importantes no mundo da bola, a Fórmula 1, presente nas telas da Globo há quase 5 décadas, está com os dias contados na emissora. Com o contrato se encerrando nesta temporada e com audiências em queda ano após ano, A Globo tentou renegociar os valores junto à Liberty Mir e a proprietária dos direitos, mas nada feito. Verdade seja dita, a falta de um piloto brasileiro pós-Felipe Massa em 2017 também não ajuda muito, né? Voltando ao futebol, a gente deixou aqui na descrição pra você uma lista de onde assistir a cada campeonato, beleza? Aproveita que você vai na descrição, já segue no Instagram, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e é isso. Até o próximo vídeo e vamos time!